Eu não sou maconheiro não, viu? Eu não vou te cobrar. Pode ser meu irmão. Mas eu quero ser maconheiro. O bicho chegou no moleque ali. Agora eu vou acertar nele. Ah, agora eu vou acertar. Não pode crer então, eu vou mandar. Caralho! Essa é uma história que a macaco conheci. A garota meu irmão vou lhe parar. Tudo que ela quer, o pai dela tá triste. Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra ti. Que se voa a noite inteira, ela só pode estar a fim. Ela tem carro importado, telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um apeiro pedagrado. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela quer me procurar. Eu falo, eu falo tudo que ela quer te escutar. Deve ser por isso que ela quer me procurar. O pai dela é o inimigo que o meu cargo pula. Ainda me deu uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Eu falo tudo que ela quer Eu falo tudo que ela quer te escutar. Só que você gostou. Aham! E você falo tudo que ela quer. Eu falo tudo que ela quer. Eu falo tudo que é pessoal. Eu falo tudo que ela quer me procurar. Até discutir!